Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, hoje estamos aqui para mais um dia conversarmos um pouco. Sobre o nosso assunto hoje, que é a estrutura monádica. Está legal, está ótimo, está... Ah, maravilha, então. Então, a gente vai fazer, porque eu estava pensando se daria certo. Então, é sinal que deu. Então, ontem a gente andou fazendo uma live num canal lá no Instagram e tinham muitas perguntas sobre monadas, sobre o que é uma monada, o que é uma estrutura de monada. Enfim, esses temas que ouvimos bastante falar por aí e ainda deixam muitas dúvidas, deixam muitos questionamentos no sentido de a gente fazer os entendimentos e ter também uma linha de raciocínio. Eu acho que esse assunto é muito complexo. Então, eu até vim aqui, dei mais uma estudada, busquei algumas fontes, fui verificar e eu achei interessante vir conversar com vocês hoje trazendo também algumas imagens, que eu acho que fica mais fácil da gente compreender e também montar os nossos raciocínios, porque esses entendimentos, eles abrem, vamos dizer, horizontes para que se tenham vários entendimentos. A gente sempre tem que ter esse raciocínio, esse questionamento que a espiritualidade, esses assuntos, é um campo aberto onde você pode sempre fazer mais reflexões, buscar as informações que a sua alma traz também e ir tentando entender. Então, espero que isso possa ajudar ou pelo menos clarear, abrir algumas coisas para a maioria das pessoas, tá bem? Então, como eu peguei algumas imagens em um site, essas imagens têm direitos autorais, eu vou colocar aqui a fonte de onde eu peguei, depois quem quiser pode também estar visitando esse site, estar indo lá ler, porque eles têm textos falando de uma outra forma, aliás, de uma forma bem parecida com o que eu vou abordar aqui para depois vocês lerem também, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar uma imagem aqui na tela e aí eu já vou colocar a fonte aqui também para não ter problemas, tá bem? Vamos lá. Então, a imagem que eu vou trazer para vocês é essa, tá? E a fonte é essa, familiasdealma.com. Quem quiser depois dar uma passada lá. Não agora, agora vamos nós conversar aqui, depois vocês visitam o site, tá bem? Então, pessoal, aqui tem de uma forma bem simples, mas muito didática, explicando uma mônada. O que seria uma mônada. Então, você vê que a mônada é a família de alma. Muitas vezes nós já abordamos sobre isso, já conversamos sobre isso. Então, daria para a gente dizer que a mônada é a parte de onde se origina, de onde tem o princípio do nosso eu superior. Eu não vou ler agora as perguntas, pessoal, porque eu vou tentar me concentrar nessa explicação. Depois, quem tiver perguntas, deixa para fazer depois, porque senão vai passar aqui, eu não vou conseguir ver. Depois eu volto para responder essas perguntas, tá bem? Então, aqui está uma estrutura de mônada. Todas as mônadas, a mônada a gente até poderia chamar do nosso eu superior. Depois eu vou explicar isso um pouco melhor, só não quero perder aqui a linha. Toda mônada, ela origina até 12. Vejam bem, até, não é que todas originam 12, mas até 12 super-almas. Então, na imagem aqui, a gente vê bem no centro a mônada e 12 super-almas originadas dessa mônada. Então, quando a gente pega uma dessas super-almas, que é ali no desenho, essa super-alma são as bolinhas azuis, e você vê que tem uma lá que tem umas bolinhas vermelhas. Então, ali diz você. Você é uma parte, um fractal, por isso que a gente fala em fractais, e você é um fractal da super-alma, que é uma parte da mônada. Então, isso é a família monádica. Ali ele até coloca almas gêmeas de primeiro grau, ou seja, almas que foram originadas da mesma super-alma que você. Então, ali está você. E depois, você tem outras super-almas. Então, essas outras, então as bolinhas vermelhas e as bolinhas verdes ali, seriam almas gêmeas de segundo grau. Então, quando a gente pega e tenta entender isso, aqui a gente tem a primeira caracterização desse entendimento que se faz, que nós questionamos e conversamos muito sobre almas gêmeas, e também sobre chamas gêmeas, que a gente já vai entrar lá. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente consegue entender o que é uma família monádica. Está bem, pessoal? Deu para captar bem isso? Então, uma mônada, você pega uma supraconsciência central que origina 12 super-almas. Dentro dessas super-almas, elas geram outros fractais, que é o que nós somos hoje. Por isso que está lá, você. E aqui a gente tem o entendimento que dentro da mesma super-alma, você tem as suas almas gêmeas. E no complemento com as outras super-almas que compõem essa mônada, você tem as almas gêmeas de segundo grau. Depois a gente vai falar de chamas gêmeas e almas afins. Daqui a pouquinho também, em imagens. Eu vou trazer isso para vocês. Aqui tem uma outra curiosidade. Vocês vão vendo que todos os assuntos que nós conversamos, eles vão se complementando dentro dos entendimentos. Você vê que uma mônada, ela gera 12 super-almas. E quando você tem 12, o conjunto monádico de 12 mônadas formando 12 super-almas, quando você multiplica 12 por 12, você tem 144. e aí que entra 144 mil almas que a gente tanto fala. E porque a gente falava naquelas lives que elas faziam o trabalho em conjunto com as suas chamas gêmeas. Porque o que acontece? Você vê que nessa imagem que tem aqui, você tem um... Então, as 12, aqui a gente pode ver, 12 super-almas formam 12 vocês aqui. Então, quando você pega a bolinha azul, que ela é uma super-alma, e tem mais 12 bolinhas vermelhas na volta, você multiplica 12 por 12, e você tem, então, 144. E aí que vem as 144 mil. Porque vocês entendem que, quando a gente falava lá, que essas 144 mil almas estariam aqui encarnadas, transportando, portando, na verdade, os selos, os códigos, os códex, que a gente chamou naquela oportunidade, jogando isso para a grade planetária para que todos os encarnados possam receber. Por isso que eu até estava falando. Não é toda mônada que já tem 12 super-almas completas. Mas a tendência é que todas as mônadas caminhem para ter as suas 12 super-almas. Então, você vê como esses assuntos vão se complementando. Então, quando a gente acabou abordando naquela oportunidade, naquela live, falando, trazendo. Quem não assistiu e está aqui no canal, é uma live, se alguém quiser compartilhar, depois aqui no chat, é uma live que fala sobre a tarefa das 144 mil almas aqui. Tá bem? Então, agora, eu vou colocar um outro slide aqui, que ele mostra aqui, mas é um slide mais simples, só para a gente entender o que são essas almas gêmeas, de primeiro grau. Então, você tem a super-alma, já saímos da mônada, agora estamos na super-alma, e você tem, então, você está ali, e existem mais 11 complementos ali, que seriam as almas gêmeas diretas. Depois, quando você volta na imagem anterior, você vê que tem mais, umas quantas almas gêmeas de segundo grau. Então, nós temos várias almas gêmeas. Em muitas oportunidades, a gente já comentou sobre isso. Então, aqui, só mais uma imagem para complementar um pouco essa parte. Eu vou tirar agora o site daqui, mas fica aqui. Depois, quem quiser acessar, eu coloco na descrição do vídeo. Tá bem? Então, o que acontece? A gente vai caminhando dentro disso para tentar entender tudo isso que a gente traz aí sobre alma gêmea, chama gêmea, almas afins. Então, a gente vai entrar primeiro na alma afim. Dentro da formação das mônadas, você vai ter a sua família monádica, como está aqui na imagem, a mesma imagem. Então, lá está você, o pontinho vermelho, novamente. E você vai ter a família monádica adjacente, ou seja, uma família monádica já lateral a essa, para facilitar o entendimento. Todas essas almas, essas bolinhas roxas que estão aqui, são almas afins. E o que é uma alma afim? Uma alma afim é uma alma que tem uma mesma vibração. Você foi formada mais ou menos na mesma energia, então você entende que ela se torna uma alma afim por ter uma energia muito compatível com a sua. A gente já abordou também aqui, falando que almas gêmeas sempre foi... Não era tão comum ter esse encontro de almas aqui no planeta. Não era tão comum, porque quando você pega dentro da super-alma, até vou voltar nesse slide, tá? Quando você pega dentro da super-alma, nem sempre todas essas almas gêmeas vêm encarnar junto, porque eles chamam isso de ponto encarnado, ponto... Enfim, tem vários nomes, mas é muita energia para se colocar junto. Então, às vezes, você pega quando duas almas gêmeas ou almas gêmeas de segundo grau se encontram, diz que é uma energia tão forte que é capaz de iluminar toda uma cidade. Então, você vê que a estrutura disso é energia, sinergia, conexão pura. E a gente nem chegou nas chamas, nós estamos falando ainda das almas gêmeas. Então, dentro dos entendimentos que a gente traz, é muito mais fácil, mais simples, você estar próximo de almas afins, ou seja, de mônadas adjacentes, tá? Então, esse primeiro entendimento. Claro que não quer dizer que não tenham almas gêmeas por aí. Tem. E, inclusive, dentro do que nós estamos caminhando aqui de transição planetária, vamos dizer, a fase planetária que nós estamos nesse momento, fica mais fácil, fica mais propício. Vale sempre lembrar que uma mônada, quando você pensa na mônada, não na superalma e nem no fractal, que é você, na mônada, ela resolve experienciar. Então, às vezes, vão ter superalmas em planetas diferentes do universo, tendo escolas, a gente chama de escolas, que estão passando evoluções diferentes, porque tudo isso é integrado na mônada. Toda a experienciação que é feita por um fractal, por uma superalma, por todo esse conjunto, ele integra a mônada. Por isso que a gente fala sempre, você está em conexão com a sua família, você está em conexão com a sua mônada, com o seu eu superior, com a sua superalma. É isso, então. Para a gente ter um entendimento aqui linear disso tudo, tá? Então, aqui, a gente já tem, só recapitulando, nós temos aqui, então, aqui, deixa eu colocar de volta, nós temos a, pegando essa imagem aqui, nós temos a mônada e as superalmas, 12, na volta, tá? Da superalma, a gente vai ter mais 12, aí vem os 144, tá? E as almas gêmeas? Aqui a gente tem a separação de almas gêmeas de primeiro grau, dentro da mesma superalma, e almas gêmeas de segundo grau, com superalmas diferentes, mas dentro da mesma mônada, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o outro slide que fala das chamas gêmeas, até ele traz aqui, chamas gêmeas, ou complemento divino, ou contraparte espiritual, tá? Então, o que que acontece? Se vocês pegarem essa primeira parte ali, que tá vermelha e verde, na esquerda, aqui do slide, vocês vão ver que é, seria a metade da mesma laranja, ou seja, cada um de nós, quando foi criado, tem uma parte complementar, tá? sendo o masculino e o feminino, isso é a chama gêmea. Então, quando você pega a parte que traz o complemento feminino, é o polo negativo, e o masculino, o polo positivo, mas não positivo e negativo no sentido de bom ou ruim, é no sentido energético, tá? Então, você vê que no desenho central, aqui, você tem a superalma, então, tem aqui as 12, os 12 fragmentos, e um fragmento que ele pega, esse vermelho e verde, tá aqui do lado da divisão, isso são as chamas gêmeas, representando o sagrado masculino e o sagrado feminino, tá bem? E bem na direita, aqui, você tem as expressões multidimensionais da mesma alma, em dimensões e densidades diferentes. Aquela coisa que, às vezes, a gente fala, tá numa realidade paralela, entende? Então, é um assunto bem complicado, é um assunto que exige bastante conhecimento, bastante estudo, bastante entendimento, mas eu quis trazer pra vocês, pra abrir alguma coisa, facilitar um pouco, e entenderem o quão grande é o nosso ser, o quão grande todos nós somos. Mas é isso, pessoal, quando você vai tentar entender isso, por isso que chamas gêmeas, chamas gêmeas é o complemento total, é a energia mais forte que poderia se manifestar aqui nesse planeta. Quando duas chamas gêmeas se encontram, é a totalidade do ser aqui. eu, algumas oportunidades, até compartilhei que isso não é uma coisa tão comum de acontecer, não é? Mas agora, tá sendo um pouco mais porque a gente tá atingindo níveis vibracionais diferentes, caminhando dentro da transição planetária. Então, com isso tudo, com esses slides, depois vocês acessem o site esse que eu compartilhei, leiam lá com calma, você pode ler com bastante calma e ter um entendimento um pouquinho diferente. Então, é mais ou menos isso, tá? O vídeo que eu mencionei, depois o pessoal pode colocar no... depois o pessoal pode colocar aqui no chat, tem um vídeo ali que ele até, se eu não me engano, é a capa aqui do meu canal, que é 144 mil almas, tá? Depois vocês podem estudar porque tem tudo a ver com a mônada, tem tudo a ver com esse assunto. Na verdade, os assuntos, eles são sempre complementares. Quando você pega aqui que existem 144 partes, mil partes de códigos que nós estamos trazendo de volta para nós, dá para entender um pouco qual é a missão dessas 144 mil almas, tá? Porque elas vêm portando esses códigos, esses códex, estão lançando eles na malha e voltando. Repito, nem todas as mônadas já têm as 12 super-almas, tá? Algumas estão no processo inicial de expansão, de formação. Então, assim que são criadas as almas, tá? Dentro de uma mônada, dentro de uma família monádica, tendo individualidades. Então, vou abrir aqui para algumas perguntas, mas eu queria saber se deu mais ou menos para entender. Aqui, pegando a pergunta da Carla, tá? O que acontece, Carla? Realidade paralela são as dimensões diferentes que a gente tem em determinada região, espaço, planeta, tudo mais. Então, quando a gente pega essa imagem aqui, tá? E fala que você tem expressões da mesma alma em dimensões e densidades diferentes, significa que várias partes dessa mesma alma podem estar aqui, podem estar aqui no nosso planeta, tá? Por isso que a gente tem, às vezes, alguns déjà-vus, algumas coisas, porque é uma pequena expressão disso. Mas, repito, esses assuntos são bem complexos. É questão da gente pegar e fazer mais estudos, buscar mais entendimentos, mas eu quis trazer isso porque eu achei interessante para vocês irem também montando os seus raciocínios e os seus entendimentos, tá? Essas imagens estão todas nesse site que eu mencionei, tá? Eu até vou colocar ele de novo aqui para quem quiser pegar. Então, vou repassar elas aqui uma a uma, tá? Super Alma, Almas Gêmeas, e ali ele coloca você, dentro da Mônada, é isso, tá? Doze Super Almas, quando ela está completa, vamos dizer assim, tá? Porque tem Mônadas que não vão, não tem ainda as doze Super Almas e as doze, os doze fractais de alma, tá? Que ali ele até coloca, isso é você. Aí, as Almas Gêmeas de primeiro grau dentro da mesma Super Alma, de segundo grau, já em outras Super Almas formadas na mesma Mônada. depois a gente vai aqui para Mônada adjacente, então, a sua Mônada, o mesmo desenho, a sua família monádica, e você tem do lado a família monádica adjacente colocando Almas Afins, tá? Que era o caso, é, ainda, eu acredito, ser os nossos, os casos mais comuns, tá? Almas Afins. Outra coisa, a Mônada, ela se confunde com o Eu Superior, isso tudo também dá para fazer mais aprofundado, mas o que que acontece? No fim das contas, o Eu Superior é a própria Mônada, é a Super Alma, então você entende que aquela, só que aqui a gente tem um entendimento linear, aquele entendimento linear, mas você entende que quando você vai subindo, 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 você vai virar um só com a Mônada, seria mais ou menos isso, por isso que quem estuda as dimensões, a partir, se eu não me engano, da nona dimensão, ou da décima, já tende a ser só luz, não tem mais estrutura de corpo físico, mesmo sendo mais etérico, tá bem? Então, então é, acabei trazendo aqui, pessoal, para que ficasse mais fácil, mais simples esse entendimento, só vão me relatando se ainda está boa a transmissão, porque como eu disse aqui, a minha internet, ela não está ajudando muito hoje aqui, mas a princípio seria isso. Então, conseguiram entender mais ou menos isso? Até depois, quem quiser, assista de novo esse vídeo, vá no site, eu vou colocar o site aqui de novo, eles são pessoas que entendem mais desses assuntos, são mais especialistas desses assuntos, mas como eu fui pesquisar um pouco também, achei muito interessante as imagens deles, eu quis trazer aqui para vocês, para, como eu disse, para vocês abrirem também, para vocês estudarem, abrirem o entendimento e ir formando também os seus, repito, ninguém aqui no mundo traz, talvez, verdades absolutas, mas sempre serve para a gente fazer as nossas reflexões, tá? Então, daria para a gente, a partir disso, ir abrindo um pouco mais, tá? Deixa só eu ver aqui, só um pouquinho, só um pouquinho que eu mexi aqui, tá? Vamos ver, aqui tem uma dúvida, aqui, fiquei com uma dúvida, em uma alma existem dois fractais, um masculino e um feminino, e estão juntos ou separados, não é dois fractais, daria para dizer que é fractais, mas aí você, essa denominação seria o que a gente chama de chama gêmea, que é aquela conexão que eu até estava falando, é a maior que tem aqui no planeta, então, sim, é uma essência masculina e uma feminina, é como se fossem dois que fazem um todo, não, não quer dizer, não, que estão juntos, tá? Vamos dizer, todos nós que estamos encarnados aqui hoje, nós somos uma parte apenas disso, então, todos aqui temos a nossa chama gêmea, e por isso que muitas vezes, a gente até comentava, chama gêmea, você tem uma só, almas gêmeas, você tem algumas mais, e almas afins, você tem muitas, que são aquelas que você teria mais compatibilidade, inclusive, para ter até relacionamentos afetivos, vamos dizer assim, aqui no planeta, então, era, 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 vamos dizer, mais raro você ter aqui uma conexão de chamas gêmeas, mas devido ao momento que nós estamos atual, é como se muitas chamas gêmeas vieram encarnar juntas nesse momento, até, se você pegar, quem for assistir esse vídeo que eu fiz, que falava das 144 mil almas lá, ficou bem frisado isso, que esse trabalho, essa missão, ela era feita pelas 144 mil almas, em conjunto com as suas chamas gêmeas, não necessariamente todas encarnadas, mas isso virava 288 mil almas trabalhando para trazer esses códex até a gente. então, todo mundo tem chamas gêmeas sim, tá, com certeza, todos tem, o que, talvez, fica ainda assim, essa, gera muita dúvida, é que nem todos que estão encarnados hoje aqui, tem as suas chamas gêmeas encarnadas aqui também, muitas delas não estão encarnadas, vou dar um exemplo, às vezes, uma parte, uma ponta está encarnada, a gente chama de ponta, ponta encarnada, uma ponta está encarnada, a outra ponta faz o amparo do astral, tá, para que a missão seja feita, outras vezes, uma, a outra ponta está num outro planeta, experenciando alguma outra coisa para agregar a mônada, e, algumas vezes, é permitido que elas, quando elas têm evolução, tá, por isso que eu digo, para duas chamas gêmeas estarem encarnadas juntas aqui no planeta, elas precisam ter atingido já um grau de evolução mínimo para isso, para que, quando elas se encontrem, isso seja harmonioso, isso seja construtivo, e, como nós estamos em transição planetária, foi permitido mais duas chamas gêmeas estarem encarnadas juntas, porque, essa conexão é a mais forte que tem, é a mais forte que tem aqui no planeta, então, você imagina como é quando se encontram duas chamas gêmeas, é uma conexão surreal, completou um ser aqui, encarnado, duas pontas encarnadas, então, é mais ou menos isso, tá, que tem uma, perguntando se os guias são as chamas gêmeas, podem ser, muitas vezes, quando a gente fala em guias, mentores, guardiões, pegando esse contexto mais completo, sim, vai ter a nossa chama gêmea lá junto, fazendo isso também, exatamente, que é o yin e o yang, tá, então, aqui a gente vai começando a entender um pouquinho melhor quais são os propósitos que a espiritualidade, vamos dizer, espiritualidade, quando eu falo, é nós mesmo, porque não existe eles lá na espiritualidade, nós somos espiritualidade também, mas eu digo, dentro desses propósitos, dentro das coisas que a gente vem fazer aqui, tudo isso é sincronizado, todas as coisas aqui, elas tendem para o que foi feito de contrato, o que foi acordado você vir fazer, por isso que a gente abordou em muitas vezes, você não está aqui à toa, você não é um, vamos dizer, como é que a gente poderia dizer, uma coisa que escapou e você caiu aqui, não é isso, você está aqui por um propósito, então, isso tudo está congruente, tudo está alinhado dentro de todas essas estruturas e dentro dessas mônadas, então, quando você vai perguntar para alguém, por exemplo, ah, qual é a sua origem cósmica, a origem cósmica nada mais é o planeta aonde essa mônada foi criada, aonde estão os corpos criogênicos de todas essas almas, nesse planeta, agora, muitos seres experienciam aquele fractal que dizia lá você, na imagem, vou até botar a imagem de volta aqui, esse você, às vezes, está em outros planetas, experienciando, depois você vem para o planeta Terra, às vezes, a super-alma está alocada também em algum outro planeta, por isso todas essas conexões, mas vocês veem que, como isso ainda é dificultoso para a gente ter um entendimento maior, é muita coisa que a gente vai tentando montar o nosso raciocínio, montar o nosso entendimento, mas é um assunto muito legal ao mesmo tempo, que abre muita coisa, abre muita reflexão, porém, é um assunto que a gente tem que ir estudando, mas sem fazer grandes, como é que eu posso dizer, não é aprofundamento, sem fazer grandes coisas para tentar entender tudo, aonde está essa peça, aonde está aquela peça, aonde está outra peça, porque isso vai se apresentando conforme você vai subindo a sua consciência, então quando a gente diz, fazer a expansão consciencial, aquele retorno para casa, que tantas vezes a gente falou aqui, nada mais é do que você voltar a conexão para a sua mônada, para a sua verdadeira essência, é isso, então você está voltando para a sua essência, está pegando a pergunta da Simone, a mônada é onde origina as almas, você poderia tentar fazer uma analogia, você faz uma massa, uma massa com farinha, com ovos, então ali se originou, você depois corta vários pedacinhos para fazer, sei lá, bolinhos, então aquela massa originária é a mônada, é a família de todos aqueles bolinhos que são as super almas, então a mônada nada mais é do que a criação da alma, é da onde surgem as almas, então você vem de uma estrutura monádica pertencendo a uma família monádica, as dimensões que são criadas dependem, depende muito, mas geralmente as mônadas elas já são supraconsciências, porém elas se dividem para agregar, agregar no universo tudo é energia, então toda experienciação que a gente tem, dando um exemplo, vir para uma escola como o planeta terra, você vem agregar experiências, aprendizados, tudo mais, que vão se somar na mônada, então é isso, a mônada ela vai inflando energia, expansão, enfim, como que a gente quiser chamar, gratidão aqui, a divina chama gêmea, o códex das chamas, ah sim, então, isso é bem importante, até tinha me esquecido dessa parte, o que que acontece, as chamas gêmeas, quando elas estão juntas, elas têm o códex muito alto, por isso que eu estava falando que é a conexão mais forte que tem aqui no planeta, quando elas encarnam, a gente chama ponta encarnada, quando as duas pontas encarnadas estão juntas, elas têm energia suficiente para derrubar estruturas de hologramas, a grade planetária que muitas vezes a gente falou, então dentro da grade que tinha, porque o planeta, ele era um planeta escola para todas essas almas que estavam aqui, então não dava para ter muita energia de conexão, porque isso derrubava a matrix, resumindo, quando uma chama encontrava a outra, caía a matrix, não só deles, às vezes de seres muito próximos também, então tinha isso também, gratidão também pela doação, então tem isso também, antes da mônada, matéria, matéria não condensada, no universo tudo é matéria, quando forma alguma coisa é energia condensada, então é mais ou menos isso, deixa eu ver aqui, a bilocação seria mesmo um desdobramento ou uma alma gêmea em outro lugar, não, a bilocação a sua própria alma ela faz esse deslocamento, tanto bilocação ou multilocação, tá, aqui tem uma outra, existe como compartilhar informações entre as almas ou entre as super almas e as almas sim, total, porque no final toda informação ela vai cair na mônada, é como se a mônada fosse o banco de dados que sustenta tudo isso, não sei se vocês lembram uma vez que eu fiz uma analogia falando dos seres escuros, que é como se tivesse os tentáculos do polvo agora, porque cortaram a cabeça que era a parte pensante, concentrada e ficou agora aquilo sem ter muito, sem saber muito o que fazer, é isso, a mônada seria como se fosse a cabeça desse polvo também, fazendo uma analogia nesse sentido, mãe e filho podem ser chamas gêmeas? Podem, podem, não tem problema, não teria problema nenhum, até porque é esse entendimento que a gente tem que tentar tirar um pouco, porque almas gêmeas, chamas gêmeas e almas afins, nem tudo se resume a ter relacionamento afetivo, são relacionamentos amorosos, quando leiam amorosos como amor, amor incondicional, mãe e filho vem às vezes para experienciar ter amor incondicional aqui, então, sim, podem ser chamas gêmeas, podem ser almas gêmeas, não tem problema, gratidão aqui também a Patrícia pela doação, deixa eu ver se eu acho mais algumas perguntas, às vezes eu não consigo ler. então, essa pergunta aqui do Thiago é como se fosse a pergunta aquela de um milhão de dólares, é como se todo mundo quisesse encontrar a sua chama gêmea, eu não tenho assim, vamos dizer, sinais para dizer muito, porque como eu disse, não é uma coisa muito comum, mas talvez, vamos dizer, a chama gêmea, por ser uma conexão, como eu disse, a maior que tem energética aqui, eu acredito que quando duas chamas se encontrassem, elas perceberiam, sem precisar dizer nada, sem nada, sem nenhuma explicação, elas saberiam isso, é mais ou menos o que vem para mim, o que eu consigo entender com isso. e aí Obrigado.